Alô, turma, beleza? E aí, Côte-me, tu não me esconda nada? Como que você está, hein? O que você tem feito aí pra prosperar na vida? Bom, estou-me aqui com vários boletos. Não dá pra enxergar direito aí não, né? Faz aqui, vários boletos pra pagar os meus investimentos. Com os meus produtos, né? Olha aqui. E cosméticos. Então, boletinho, meu bem. Boletinho, isso aqui. Se você for somar quanto que tem aqui de investimento, tu cai duro. E se eu te contar quanto que eu tenho pra quitar do meu CN Feijóf, que estava parado há sete anos. Que a minha amiga organizou. Ela ativou de novo o meu CNPJ. Inclusive, se você quiser se organizar na vida, organizar seu CNPJ, entra aqui no link abaixo, que é o link do meu Instagram e me manda um direct. Assim como algumas pessoas estão fazendo, né? E aí eu converso com ela, passo pra ela, vejo o que é que vai ser enviado ou não, pra poder organizar aí. Então, eu digo pra vocês, a gente tem que correr atrás hoje. Não deixar para amanhã, né? O que se pode fazer hoje? Então, eu digo pra vocês, se vocês não se atentarem, que amanhã vocês vão estar vivos pra poder pagar as contas. E aí? É um baque agora que você tomou, né? Porque a gente ouve muito dizendo, se você botar ali, amanhã. Ah, não vou me preocupar. Ah, deixa aí, depois eu resolvo. E que não sei o que. Aí depois chega a oportunidade e você vai se arrepender. Caraca, eu tenho o CNPJ. Você vai do seu CNPJ e você não consegue nem visualizar nada. E tá tudo bloqueado, tudo fechado, tudo encerrado. E aí? Ó, é tão bom quando a gente consegue fazer isso aqui, né? O que eu vou fazer agora? Vou pegar as contas aqui, ó. PG. Ó. Vou rabiscar. Aqui, ó, tá pago. Maravilha, né? É muito bom, gente. 107, já foi. Não foi, já quitei. Falta algumas coisinhas aqui. Não falta? Falta. Falta receber. Aqui, ó. Já recebi. Já paga. Falta três aqui. Já recebi, foi a lista. Falta dois. Esses dois. Bom, mais um banquito de nota aqui. Tô fazendo isso tudo aqui pra que vocês possam ver. Gente. Pra gente ter sucesso na vida, é necessário investir. Tá? É necessário investir. Porém, contudo, entretanto... A pergunta que eu não quero calar. O que é que eu faço com esse lucro? Tem um lucro. O lucro não é muito. Usa esse lucro pra você guardar. Bom, pelo menos eu faço assim. O lucro eu guardo. Por que que eu guardo o lucro? Porque mais cedo ou mais tarde, eu vou precisar investir. Tanto em uma casa própria, tanto em mais produtos, tanto em alimento, tanto em uma coisa que eu tenha necessidade de investir na minha casa, na minha vida. Ou um evento qualquer. Ah, tem um evento ali só pros empreendedores. Só pros empresários. E como é que você vai? Com esse dinheiro que você guardou dos lucros. E usa o mesmo dinheiro que você investiu pra sempre tá reinvestindo ele. E pegando mais lucros. Tá? Então, o que é que você vai fazer com o dinheiro da sua venda? Guarda. Guarda, porque amanhã você vai estar vivo. Você vai precisar de um dinheiro pra investir em algo, em alguma coisa ou em você mesmo. É... Uma dica muito importante. Ative seu CNPJ. Reative seu CNPJ. Ou então, faça agora seu CNPJ. Sebrae só é bom assim pra abrir o seu MEI. Abrir o seu MEI e... Dar cursos. Te ajudar a montar a sua empresa. Mas não vá atrás de contador. Não vá atrás de fazer e acontecer. Porque eu não explico direito. Você vai ter que procurar fora o contador fora. Alguém de que entenda sobre o RH fora. Porque foi o meu caso, né? Ainda bem que eu tenho essa amiga que trabalha com o RH. E ela me ajudou. Ela trabalha com o RH, mas também entende sobre MEI. Trabalha com MEI. Isso também, né? Com o PMI. Com microempreendedores. Então, gente. Vem de direct. Vem, 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 vem. Vamos reativar esse CNPJ. Vamos organizar. Você não vai passar documento nenhum pra mim. Você não vai me passar nenhum tipo de documentação. Nada. Só a situação... Que eu vou passar a situação pra ela. Desculpa. Vou passar a situação pra ela. E aí, vai pegar esse caso? Vou. Vai pegar? Não vou. E aí? Vou pegar. Aí eu vou repetindo pra pessoa. Passo o contato dela. Eu passo o seu contato pra ela. E assim, vamos que vamos. Vamos crescer. Vamos prosperar nesse ano de 2022. Fechou? Então, essa é a dica que eu tenho pra vocês. Outra coisa, gente. Use bastante a conta do seu CNPJ. Conta, conta PJ, conta jurídica. Como? Aqui na descrição do meu vídeo, tem aqui a conta do Nubank. Então, entre, cadastre, se cadastre no Nubank. E lá, também vai te dar acesso a uma conta PJ. Conta jurídica, a conta do seu CNPJ. Já faça a sua conta por lá. Receba seus dinheiros por lá. Tudo que você tiver de receber, receba por lá. Pra te dar esse engajamento. Pra te dar essa... Como é que eu falo? Não, não. Se eu compõe essa parceria, né? Com o banco. Que ele vai dizer, não, isso aqui, toda hora tá caindo dinheiro lá. Não importa se é um centavo, se é dez centavos, se é um real, cinco reais. Não importa. Vender seu negócio, receba por lá. Vai fazer um Pix, vai receber um Pix, vai receber um QR Code. Pela sua conta jurídica, no seu CNPJ. Passa o seu CNPJ, divulga o seu CNPJ. Todo o dinheiro que você vai receber é pelo seu CNPJ. E detalhe, tem duas contas lá. Tem essa conta que você vai receber seu Pix. E tem a conta que você pode cobrar através de um link. Quanto que foi que é a venda? Perfeito. Desculpa, gente. Uma coisa que eu vou fazer também agora. Quando eu vender os meus produtos. Aí a gente pagou por Pix. Ah, tá. Perfeito. Eu já faço o carro. Já mando o link pra pessoa. A pessoa vai entrar no link e vai pagar. Aí já vai cair direto do a cobrança, né? No compartimento de cobranças. Entendeu? Olha só que maravilha. Então você usa tudo. Usa Pix. Usa esse compartimento de cobrança. Vai usando. Vai usando o seu CNPJ. Vai usando sua conta. Vai movimentando a sua conta. Isso vai contar bastante pro seu crescimento como empreendedor e como pessoa também, né? Dependendo de ser uma pessoa jurídica ou uma pessoa física também. Que vai pagar o seu salário. E é assim que a gente tem que viver. Gente, o ano tá correndo. O ano tá passando muito, super rápido. Eu estou adorando. Porque eu quero que chegue logo em determinado mês pra poder realizar as coisas que eu tenho pra realizar. Tô certo ou errado? Não sei. Não estou ansioso. Mas eu quero que chegue logo. A metade do ano. Quero que chegue a metade do ano. Por quê? Porque a gente pode viver sem planejamento. A gente tem que planejar. Não é isso? Então, estou dizendo pra vocês o que eu estou fazendo. E o que que está acontecendo. Vocês acham que eu estou preocupado com esses boletos que eu mostrei pra vocês? Não estou. Fora esses boletos, vou contar aqui pra vocês. Eu tenho quase 5 mil reais pra poder pagar do meu CNPJ que custava há 7 anos parado. Fora esses 5 mil reais, eu tenho mais 4 meses que não foi embutido. Ficou avulso. O governo separou. Fora isso, eu tenho uma multa de 180 reais. Fora essa multa, eu tenho mais os parcelamentos. Os parcelamentos eu não vou falar de quanto ficou. E nem de quanto. Mas já deduzo aí vocês. Entendeu? Então, vamos que vamos. Nunca é tarde pra recomeçar. Nunca é tarde. Gente, cai pra dentro. Invista. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Agora mesmo, hoje é 25, né? Agora mesmo eu já tenho um monte de boletos que vão ser debitados direto da minha conta. Desculpa. E eu estou indo lá na Boticária. Estou indo lá na Eudora. Comprar. Vou comprar mais. Vou gerar mais boletos. Vocês acham que eu estou preocupado? Não. Tudo está saindo. Está tendo pedido. Está tendo pedido. Perfume, shampoo, coisas pra criança. Não posso esquecer da nova criança. Tenho que anotar. Pra não esquecer. A pessoa está me pedindo muita coisa infantil. Loção, né? Loção. Colônia. Colônia pra criança. Colônia. Criança. Quero sentir o cheirinho. Pra ver se tem o cheirinho lá. Se não tiver, eu vejo um amacelosamento. Pá. Compro. Bom cheiro. E se você não curtir, eu uso como mostruário. E aí, eu vou, pego outro pra você. Porque não tem a amostra de perfume. Do cheirinho pra criança. Então, vamos que vamos. Ia, iá. Vamos, iá, iá. Ia, iá, 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 iá. Então, é isso, gente. Cansei de fazer isso aqui. Agora mesmo, foi resolver. Semana passada, foi resolver as coisas na casa da minha amiga. Do RH. E aí, eu levei um monte de perfume. Esse daqui combina com a sua filha. Era da Natura. Eu já era pra ter levado antes. Não levei. Levei agora. Dessa vez. Ah, é. Você falou que tinha pra ela. Levei pra ela. E aí? Ah, mas se eu não gostar. Se você não gostar, eu uso como mostruário. Entendeu? Ela adorou o perfume. Inclusive, até pra ela também. Esse perfume que ela tinha, o bicho, o bicho, é a sua cara mesmo. E, enfim. Aí, deu até o nome dela pro perfume. E aí, ela gostou. Depois, ela queria outro. Ah, quero esse daqui. Gostei desse daqui. Agora, já vou lá pegar. E o outro colega meu gostou desse lançamento novo do perfume da Eudora. Masculino. Já vou lá pegar também pra ele. Tá tudo anotado, já. O que mais, gente? Enfim. É isso. Aqui no meu link tem a loja virtual da Eudora, da Boticário. Entra, discute. No Comodismo da sua casa. Você vai conseguir comprar o que você quiser comprar. Vai pagar um frete, uma taxa, um negócio normal. Como todos os sites. Como em todas as lojas virtuais. É funcionando desse jeito. E você vai estar comprando comigo aí também. Tá? Comprando através da minha aula virtual. Você está comprando comigo. Entendeu? Então, vamos que vamos. Sucesso pra vocês. Muita fartura. Muita fortuna também. Muita paz. E até o próximo vídeo. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar. Se inscreva no canal. Vamos lá. Vamos lá. Tô ajudando muito a vocês. E espero que vocês me ajudem também se inscrevam no meu canal.